Vamos lá, já! Então, pra cá, Cerrador Vasconcelos. Pra lá, Campo Grande. Queimado lá de lá é Campo Grande. Lá de cá, Cerrador Vasconcelos. Vamos lá. Tá muito bonito aqui, ó. Olha só que ladeira tem aqui. Olha essa ladeira. Tá doido. Rapaz, dá medo, gente. Vocês não tão nem vendo que a câmera tá pra frente. Olha lá. Tem que descer bem devagar. Tá maluco descer isso daqui. Vou descer devagarinho, tensionando aqui o freio. Que mais, que ladeira. Tá doido. Olha, olha a vista. Olha a vista, gente. Opa, bem devagar. Devagarinho, gente. Tá doido muito rápido. Gente, é muito alto, gente. Que doideira. Olha a coisa nova. Se vocês viram aí, não vou lá não. Vamos descer, né? Caramba. Agora eu posso soltar um bocadinho mais o freio. Caramba, que descida, gente. Aqui, pode. A minha direita é Campo Grande. Pelo menos o que consta. A minha esquerda, Senador Vasconcelos. Agora eu posso soltar um pouco o freio. Pronto. Pronto. Agora eu posso soltar um pouco o freio. Aqui. Na estrada de ferro, não. Seria emocionante. Ah, peraí. Mas eu acho que eu vi uma. Eita, olha uma descida. Mais uma descida. Eu acho que eu vi. Ó. Caramba. Gente, que encarnação. Tombar aqui não é nada bom. Caramba. Olha. Tombar aqui não é bom, não. Ó. A força que eu tô fazendo aqui no freio. Esse freio não é hidráulico. Ó. Agora vamos voltar ali. Ai. Caraca, gente. Que força. Isso. Vamos voltar ali. Pegar. Pegar uma. Eu vi um caminho que eu acho que dá pra passar. A pracinha ali eu já fui. Ah, aqui eu tenho que atravessar aqui pro outro lado. Ó. Tô voltando pelo... Ai. Pelo aquele caminho que eu vim por ali, tá vendo? Tô voltando pra ter gastado de ferro pra lá pro outro lado. Caramba, gente. O meu ouvido tava sob pressão. E agora eu fiz pressão no ouvido e saiu o ar. só porque subiu aquele pouquinho lá. Devia tá o quê? Eu acho aqui uns cinquenta metros de altura ou cem. Não sei lá. Tô olhando pra trás aqui. Não tô conseguindo ver não. Acho que uns cinquenta metros. Caramba. Dá pressão no ouvido? A. 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 Quando chove, a grama fica verdinha. Ah, esqueci, o resto sabia, eu cantava isso pro meu filho. E eu fico todo molhado, com o nariz tapado. E a vó me chama, vem comer bau de chocolate. Esqueci como é que era. Ah, querendo, tem uma passagem aqui. Mas eu não sei se dá, deixa eu ver como é que é, se dá passar pra lá. Quero ir lá pro outro lado. Ah, tem, ó. Eu só tenho que passar pela estrada de ferro aqui, ó. Que doideira, gente, aqui. Ah, mas tá bom. Passando pela estrada de ferro. Troco, 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 troco. Bom, aí nós estamos voltando pra aquele lado ali que eu passei. Essa foi boa, hein. Passando na estrada de ferro. Bom, então agora sim. Agora eu vou virar aqui, e nós vamos pular de lá. Deixa eu me guiar aqui primeiro. vamos ver já estou do lado de cá isso cadê? deixa eu me guiar aqui de novo isso, já estou do lado de cá agora nós vamos justamente entrar nessa rua aqui em frente e aí nós vamos por lá de lá de Visconde Vasconcelos vamos nós eu tentei ver como é que está o nível da bateria mas deve ter bastante coisa ainda da bateria eu quero dizer nem da câmera a câmera dá uns 3 horas é do do gravador eu trouxe a bateria reserva nós vamos aqui direto passar pela Santa Cruz e para o outro lado aqui, se não me enganchei que é a Avenida Santa Cruz vamos lá para o outro lado atravessamos pronto vamos voltando agora estamos do lado de o Senador Vasconcelos por aqui em Senador Vasconcelos lá perto do morro tem uma cachoeira não sei se vai dar tempo para mim ir lá eu nem sei se está o meu vizinho Ayrton foi lá um abraço aí para o Ayrton quando ele estiver vendo esse vídeo a Ayrton está falando e André está indo lá na cachoeira não sei vamos ver qual é a questão gente 6 6h41 gente 6h41 da manhã sol batendo de cara é impressionante né vocês veem a imagem paradinha e eu estou olhando aqui para a câmera gente como ela está tremendo pula igual bola de ping ping pong mas vocês não percebem bom aqui tem que virar para cá é virar para cá como somos nós aqui isso é muito bonita gente para a gente poder fazer uma filmagem tomara que esteja o áudio direitinho e o bom é o bom é com o microfone preso no capacete é que eu estou olhando para trás agora o áudio permanece o mesmo se o microfone tivesse por exemplo aqui na camisa quando eu virasse o rosto eu ia perceber a variação aqui não está sempre constante que manhã bonita gente vamos ver o que tem peraí eu conheço essa rua gente foi quando eu vim de Sepitiba eu vim de lá para cá aqui eu me lembro disso aqui ao contrário isso eu vim de Sepitiba por aqui caramba tem uma parte que eu não pude mostrar para vocês de bicicleta motorizada quando eu fui lá no museu porque eu bati eu estava passando protetor solar bati na lente da câmera ficou toda esbranquiçada posso até na edição mostrar um pedaço para vocês enquanto eu estou falando aqui vamos mais ali para frente agora eu já sei que ruim eu estou porque eu quero ir lá para o lado do morro para ver aqueles pedaços lá de dentro isso aqui parece ser uma rua bem principal pelo movimento olha que nem sete dá quase sete da manhã 6 e 44 da manhã é a rua daqui são tudo subidas isso não é isso é não é isso não é vamos 3 2 3 2 4 3 3 4 5 6 6 Vamos dar uma olhada ali, vamos começar fazendo uma aventura por ali, os motoqueiros entraram, vamos ver se eu dar uma brecha aqui, para eu poder... Agora é, agora, uau! Pronto, vamos dar uma olhada aqui primeiro, para ver onde eu estou. Essa rua aqui para que lado é? E agora o negócio não está mexendo, ué! Aqui eu estou fora, estou fora do meu objetivo. Olha só, estou fora do Senador Vasconcelos, acho que isso aqui é Campo Grande. É, eu tenho que... opa! Valeu, valeu, um beijo! Eu tenho que ir... Ih, estou me afastando cada vez mais. Eu tenho que voltar para cá, pegar essa rua aqui. Ih, ali é subida. Ah, vou lá para baixo. Nossa! Mais um morro alto ali. Parece até que eu estou lá em Guadalupe. Aqui eu vou ter que subir e vou a pé. Ai, ai! Mais uma subida. É, ali eu vou ter que ir a pé. Caramba! Agora sim, eu estou retornando. Tinha passado. Deixa eu ver aqui, se eu posso voltar por aqui. Vou pegar a rua ali de novo. É, vou pegar a rua ali de novo. Meu lado de cá. Lá de cá eu estou... Eu estou do lado de Campo Grande. Poxa, aqui eu me perdi, que interessante. Vou até diminuir aqui que estou desconfiado que eu estou... Ah, não! Isso mesmo, estou do lado de Campo Grande. Aqui, ó. Acho que não dá para vocês verem, não. Aqui. É, eu tenho que retornar. Isso! Agora sim. Ué! Meu senso de direção está estranho. Agora fiquei... Confesso que fiquei bilolado. Para lá não tem morro. Não tem para mim, que esse GPS está meio doido. Não faz sentido isso. O morro está atrás de mim, não está na frente. Ó, voltei de novo. Está dizendo que do lado de lá... Essa agora... Fiquei sem entender. Vamos ver. Vamos ver, né? É, aqui está meio confuso, gente. Confesso que está meio confuso. Está dizendo que eu tenho que passar para o lado de lá. Muito confuso. E, aqui está indo. Vai para o lado de lá. Vem, vem. Ser. Tve. 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 Tchau, tchau.